e fala galerinha do bem tudo bem seja bem-vindos ao canal acabou de chegar para mim o controle ó esse é o modelo eu vou fazer para você o vídeo de comparativo se vale a pena ou não comprar controle de ps4 no aliexpress paguei mais ou menos 114 reais no aliexpress e hoje eu vou fazer o vídeo para você se vale a pena primeiramente chegando aqui no site do aliexpress tem vários modelos aqui os tipos 122 é 114 azul ok azul esse daqui é bom para você fazer assim o colocar uns rgb nele fazer uma modificação estou pensando em comprar um desse aí e eu peguei pessoal esse vermelho esse vermelho eu paguei 114 reais eu não tô logado aqui na minha conta mas sempre vai te dando uns cupons de desconto você vai pegando esse cupom de desconto e vai saindo muito mais em conta o controle então vamos lá pessoal eu vou fazer o comparativo para você vem comigo no vídeo se inscreva no canal ative o sininho e deixa o seu like para fortalecer esse daqui é o controle vem nessa embalagem vem com as marcas da sony mais original a gente sabe que não é na caixa vem o manualzinho caixinha simples vem com o cabo para carregar e esse daqui é o controle pegando na mão você sente que é um pouco áspero é um pouco mais leve do que o controle original esse aqui é o controle original você pode notar olha o logo aqui ó como tá mal feito ó tá bem para baixo ao logo ou do original você sente assim que tem alguma uns detalhes que não é legal não sei se a câmera consegue pegar mas pelo preço pessoal o controle original tá muito caro quiser ter um segundo controle aí qual a pessoa não joga muito o selo dele aqui ó parece um selo original a diferença selo original e o selo dele eu acho que no jogo de competição você possa sentir alguma diferença então eu aconselho sempre o original mas se você quiser ter um segundo controle com o preço aí mais em conta eu aconselho esses controle um aqui esse daqui é o é o original daquela série spider e esse daqui é o paralelo ao led desse daqui ó esse que tá com cabo é o controle paralelo original olha o led dele ó o led do original e olha o led do paralelo ó eu vou apertar o botão aqui ó o l2 ó vou apertar o l2 ele tem sensibilidade vou apertar o r2 ele tem um pouco de sensibilidade sensibilidade também ó aos gatilhos ó aqui tranquilo uma coisa que eu notei que tem um pouquinho de delay aqui não sei se é impressão minha um jogo de competição possa ser aí que você vai sentir uma diferença no jogo de competição bom tá aí pessoal para mim eu gostei no futebol final testando no pc aqui forte abraço fique com deus e até os próximos vídeos pessoal obrigado por tudo se inscreva no canal ative o sininho e deixe o seu like e eu vou ficar jogando mais um pouquinho aqui valeu nox technology's voice identification software download confirmed Transcrição e Legendas Pedro Negri